Bom, pessoal, então, continuando a montagem do articulador semi-ajustado, nós temos agora o modelo superior montado no modelo inferior, através do registro de relação central, ok? Essas guias articulares foram calibradas 15 para o ângulo de lateralidade e 30 para o ângulo anterior, da guia anterior. Então, nós temos o articulador preparado para a segunda fase, que é a fase de enceramento da placa, ok? Então, nós vamos tirar esses elásticos daqui e soltar o articulador. Então, agora nós fizemos uma fixação na montagem do modelo inferior, foi feita uma fixação do modelo inferior no modelo superior, que já estava previamente montado no articulador, através do registro de relação central. e esse modelo inferior foi fixado por esses dois elásticos que se prendem ao modelo inferior no modelo superior, ok? Então, agora eu preciso cortá-los, que eu vou abri-los, ok? Dos dois lados. E pronto. Então, eu já posso abrir o articulador, tirar o registro de relação central. Aí eu posso fazer uma limpaçãozinha aqui. E vamos começar, então, o enceramento da placa. Então, agora vamos fazer a individualização das guias do articulador para o padrão do paciente. Então, nós colocamos um registro de lateralidade do lado esquerdo e calibramos a guia de lateralidade do lado oposto, do direito. Então, você solta aqui, ó, até que ele bata no côndulo metálico aqui embaixo. Ele bateu no côndulo, você pode fechar aqui, ok? Agora, colocamos o registro de lateralidade do lado direito e vamos regular a guia de lateralidade do lado oposto. Então, a gente solta aqui também até ela pegar. Pegou, viu? Que é bem diferente um do outro, né? Então, pegou, eu fixo aqui, ó, de tal maneira que este côndulo, ó, metálico, esteja batendo na parte interna da guia de lateralidade, ok? Bom, agora vamos fazer, então, o registro de protrusivo, né? Da guia anterior. Para isso, nós colocamos o registro de protrusão, até que os incisivos se toquem, e nós vamos regular os dois planos anteriores, que dê a oclusão anterior, que são as guias condilares anteriores. Nós vamos soltar esses dois parafusos e vamos deixar que ele consiga atingir a posição. Atingiu a posição, encosta. Notem do outro lado, lá, ó. Quando eu abro ele fica longe, ó, eu deixo abaixar até encostar. Encostou ali dentro, aí eu fecho aqui, ó. Deu pra ver, ó? Tá solto. Eu vou abaixando ele até me encostar, ó. Encostou na parte superior da guia metálica, que é a guia incisiva, né? Nós temos um ajuste individualizado. Então, notem que os ajustes são diferentes de naturalidade e diferentes de protrusão, ó. Diferentes de protrusão. Por quê? A fossa articular direita não é igual à fossa articular da esquerda. E desta forma, o que nós precisamos fazer? Ter um cuidado para durante a confecção do articulador que nós tenhamos registros de qualidade. E esses registros de lateralidade protrusiva são fundamentais para que nós possamos fazer a individualização do articulador e desta forma termos, então, o preparo da placa mil relaxante seguindo as configurações anatômicas individuais do paciente. Ainda que nós tenhamos um articulador semi-ajustado. Então, dessa forma, nós teremos que ter uma placa mil relaxante que vai ter a menor quantidade de ajustes possíveis. Então, para iniciar o enceramento da placa, é necessário que a gente faça a quantificação da distância do modelo superior com o inferior, que é o espaço que vai ser ocupado pela placa. Uma das formas bastante práticas de se fazer isso, é você soltar o pino incisal e colocar um cartão, cartão magnético aqui no meio, ó, e soltar ele de tal maneira que ele fique livre, ó, que ele passa livre. Então, após o pino incisal chocar-se com a mesa, você estabiliza ele e aperta. Então, você pode tirar o cartão que nós temos um espaço, então, que vai ser ocupado pela placa mil relaxante, ok? Que é esse espaço aqui. Beleza? Então, na fase do início do enceramento, eu preciso marcar a posição total que nós atingimos do pino incisal para que se você tem que remover ele, você voltarei para o mesmo lugar. Isso pode ser feito com grafite, com caneta de retroprojetor, não há nenhum problema. Então, nós vamos tirar o pino incisal, ó, está marcadinho lá em cima e vamos guardar ele como referência. O próximo passo é delimitar a altura da área de trabalho. Esse é o trabalho feito em cima de um paciente com o aparelho. Então, eu vou fazer um limite um pouco diferente, né? Mas deveria já estar sem aparelho. Como ele é um caso demonstrativo, não há nenhum problema. Então, eu estou limitando a altura total da placa mil relaxante. Ok? Então, ela ocupa a vestibular dos dentes. Ele vai lá atrás e pega até o último dente. E passa na parte de dentro e a parte de dentro, geralmente, ela já é um pouquinho maior. Vem aqui na frente. Faz a curvatura. Aqui não é preciso mais seguir o tamanho do dente. Ok? De tal maneira que quando nós tenhamos, então, esta área que vai ser ocupada pela resina, ela esteja sendo colocada no limite da curvatura vestibular do dente. Então, tem uma curvatura que vai para a cervical e para o oclusal. A altura da placa tem que estar exatamente nesse meio para que ela tenha bastante retentividade. Bom, pessoal, então, agora já determinamos a altura do chapeamento que vai ser coberto pela placa mil relaxante. E já fizemos o delimitamento por lingual e por vestibular. Esquecendo os breques que estão aqui, que é um modelo demonstrativo. Ok? Então, o próximo passo é fazer o alívio para que essa placa não retenha demais o paciente. E para isso, nós fazemos, então, uma aplicação de... uma aplicação de pincel com gesso. Ok? Então, nós vamos fazendo um alívio da parte mais profunda dos dentes, ó. Porque não é necessário que a placa atinja a parte mais profunda dos dentes. Mas não pode ficar uma coisa grande. Então, vai passando bastante água aqui, ó. E aí você vai aliviando ele. Então, você vai deixar só a ponta das cuspis de fora. É não necessário encher de gesso, mas é necessário cobrir a parte profunda. Porque eu não preciso que a placa toque no suco central. Eu preciso que a placa toque só na ponta das cuspis. Então, fazendo o mesmo procedimento do lado oposto. Então, estou hidratando um pouco o modelo para ficar um pouco melhor, desidratado. E aí, pequenas porções de gesso, você vai cobrindo a parte central dos sucos. Está bem tranquilo? Olha lá. A parte lingual também, ó. Por quê? Porque não é necessário que a placa entre nessas regiões tão profundas. É necessário que a placa toque só no ponto de cuspide. tira o excesso. Passa bastante pincel com água. Então, nós vamos melhorando a parte interna, aliviando para que haja um bom encaixe da placa e para que ela não fique presa no paciente. O problema é que a placa fique presa no paciente e não saia depois. Aí, ela não pode ficar também tão frouxa para pôr de cair espontaneamente. Por isso que ela é feita e desenhada no equador protético do dente. Pessoal, então, terminado o alívio da superfície dos dentes superiores que vão receber a placa, nós começamos, literalmente, o enceramento da placa. E para isso, nós usamos, então, cera específica, que é um cera muito que todos conhecem, cera rosa muito 7. Quanto melhor foi a marca da cera rosa muito boa. Não estou colocando nenhuma marca, mas essa é uma marca muito boa. Nós vamos pegar pequenas placas para deixar preparada e agora nós vamos cortando essas placas de forma afilada. Pessoal, então, agora vamos começar o enceramento. Nós temos aqui um suporte para uma colher, que está com uma cera derretida. Então, eu pego uma cera muito plastificada e vou fazer, então, toda a parte que vai receber a placa. Então, a cera tem que estar muito bem plastificada para que esse processo seja bastante uniforme e preencha todos os espaços. estamos em uma etapa mais à frente agora, onde nós já temos o enceramento da placa bastante evoluído, onde nós temos uma cobertura e isso é feito por acréscimo de cera, não essa que colocaram aqui, mas a outra mais classificada. Ok, olha que bacana. Então, sinceramente, é muito importante para a finalização do caso. Pessoal, então, muitos podem dizer assim também, para nós, você está fazendo um trabalho de laboratório. Sim, esse é um trabalho de laboratório, o profissional deve saber manipular ele e controlar, porque é necessário que você também oriente o laboratório como você faz as placas. Eu vejo que um grande problema das placas meio relaxante é o laboratório que não consegue desenvolver uma placa adequada. Então, você tem que conhecer a placa, como é que faz ela para mandar para o laboratório e exigir dele o melhor trabalho possível e ajudar o laboratório também. Então, nós pegamos pequenas tiras da cera rosa número 7 e vamos fazer então a delimitação da nossa placa, para que ela fique um pouco mais fácil de nós trabalharmos. Você adapta ela de um lado até o outro. Ok? Então, você começa a melhorar o aspecto dela. Nós temos que fazer, se vocês lembrarem da graduação, aquele plano de cera. Lembra daquele plano de cera que vocês fizeram para a dentadura? Então, ele é semelhante àquele. Então, nós fazemos um plano de cera que vai ser utilizado agora para a contenção da placa melhor na chave. Você vai acrescentando a cera do lado e vai facilitando o seu trabalho para conquistar então, esse plano de cera. Ok? Então, pessoal, nesse momento, nós estamos agora fazendo a superfície da placa. Então, não é nada especial, não é bem tranquilo. Ok? E você vai trabalhando com as espátulas agora. Olha que interessante, a superfície de grudar, que não é bom. Então, você vai grudando ela aqui, vai fixando ela. Então, nós temos algo bastante tranquilo, bastante frio. Tem que grudar para não ficar solto, né? Ela não vai ficar solta. Nesse momento, eu estou testando o modelo inferior que está no ramo inferior do articulador com o modelo superior. de tal maneira que os dentes inferiores devem chegar bem dentro da placa. Se ela estiver curta no sentido anterior, posterior, então, você vai acrescentar mais cera. Nesse caso, é suficiente, a placa já está em um bom tamanho. É, pode ser. nesse momento, eu vou fazer, então, o apleinamento do plano de ser. Então, a espátula de gê está muito boa para isso, né? Bem aquecida. Você faz um trabalho geral, ele faz tudo de uma vez, para você não ficar perdendo tempo de outros lados. Isso é aplicado também na região anterior. Eu não sou protético, não tive essa experiência teórica, técnica, mas consigo fazer alguma coisa, né? Então, estou planificando, aprendi mais por necessidade. Ok. Então, nessa fase, dando os últimos acabamentos da placa, já com uma espátula mais fininha, acertando os últimos detalhes do plano cruzal. Então, ele tem que estar bem plano, sem curvaturas, para facilitar o nosso trabalho daqui para frente. Ok? O grande segredo do trabalho, realmente, é daqui para frente. Nesse momento, não há muita dificuldade ainda. Bom, terminado o plano de cera, com bordas bem definidas, um plano cruzal, entre aspas, bem definido, nós vamos articular os modelos e fazer hoje uma conferência se todos os dentes inferiores estão próximos à placa. Mas só para conferir se ele tem uma superfície que pode servir de contato. está ok? Está ok? Então, vamos abrir ele e vamos voltar o pino e incisal naquela calibragem que nós fizemos anteriormente. Ok? Então, acerta a calibragem ali em cima e fechamos aqui. Ok. Próximo passo. Próximo passo, então... é aquecer o plano de cera de uma forma homogênea também. Não sei nem entre ele, mas tem que estar aquecido. Como a cera está bem quentinha ainda, tem que ser acabado de fazer ela, não vai ser difícil o próximo passo. Então, aqueci a cera, aqueci a cera, acerta os côndios metálicos dentro da fossa articular metálica e com um pouco de força eu aperto um contra o outro até que o pino que incisal toque aqui na frente. E você vai observar que todos os dentes estão tocando agora o plano de cera. Ok? Pessoal, então, abrindo o articulador, eu noto que houve o quê? Uma deficiência de toques deste lado. Então, eu vou aumentar a cera deste lado e refazer o contato. Ok? Então, para refazer o plano, eu tenho que tampar todos os outros sedentações, tampar tudo de novo e sair do zero novamente. Ok? Todo este lado eu sei que está bom. Eu vou tampar este lado e vou acrescentar do outro lado. Ok, pessoal? Então, fazendo a complementação da cena do lado que não houve contato, isso é natural, né? Acontece. É um processo dinâmico de ajustes. Ok? Olha lá. Aí, espera se endurecer. Ok? Ok? Então, vamos lá. Teste novamente. Então, vamos pegar o modelo inferior, posicionar-lo adequadamente e vamos só esperar endurecer um pouquinho mais. A lista não vai ligar no modelo inferior. E vamos fechar novamente. Ok? Vai chegar no lugar, cara. Maravilha! Maravilha! Notem, neste momento, que você tem o antagonista imprimido de forma negativa no plano de cera. Ok? Então, vamos para a próxima etapa da confecção da placa bem relaxante. Ok, pessoal. Nesta fase, nós começaremos, então, a escultura da placa bem relaxante. Nós não fazemos mais derretimento, e sim fazemos eliminação por camadas. Nós vamos fazendo, literalmente, uma escultura. Nós vamos raspando a placa bem relaxante para chegar na altura que nós desejamos. e como que isso é feito? Isso é feito com talco. Então, eu coloco o talco dentro das anjos. Deixa eu só ver para ficar mais fácil. Eu coloco na parte interna. Então, eu coloco todo, bastante talco, para que ele pegue toda a parte interna. Ok? E eu vou tirar o excesso agora. Ok? Então, se eu tirar o excesso, vamos lá, aqui. O que vai acontecer? Então, eu tenho um imbricamento, uma adesão do talco na superfície da cera. E aí, eu vou pegar, então, agora, o Lecron, é uma espátula mais indicada para isso, e vou começar a remover por camadas. Então, notem que eu vou removendo, ó, e vai ficar quem aparecendo? Nossa, vai ficar aparecendo apenas a impressão negativa do antagonista, que é o modelo inferior. E eu vou tirar essa cera de excesso agora, até que eu tenha apenas um toque de no máximo um milímetro de diâmetro. E isso eu faço na placa inteira. Então, você vai fazendo, aproveita que ela está bem molinha ainda, fica fácil fazer essa escultura. Ah, do outro lado também, ó. Então, ela é rápida, ok? Ela é rápida. Então, esse é o grande segredo da placa melhor naxante. É na hora da escultura. Então, toda aquela cera que eu coloquei, eu vou tirando por etapas agora, até que ela chegue na altura necessária para que haja contato com o antagonista. Isso também é feito na região anterior, ó. Ok? Você não pode eliminar o contato, né? Mas nós vamos reduzir bastante. Então, essa é a fase da escultura. A emoção da cera está sendo por etapas e eu estou diminuindo a profundidade da ponta da cúspide do antagonista. E eu quero apenas um milímetro de toque, porque a nossa placa não é identada, é uma placa lissa. E eu sei que essa parte de talco é a pontinha da cúspide que eu quero do antagonista. Olha lá, então, tá bom aqui já, a ótima aqui, Tira mais um pouquinho para trás. Olha lá, ó o último toque lá atrás, ó. Essa placa, ela opera em todos os dentes, né? Trabalha com todos os dentes. Bom, então, chegamos no final para chegar em a escultura e notem que nós temos uma pequena circunferência que é resultante do toque do antagonista. E esta ponta já é suficiente para que eu tenha uma superfície lisa onde os dentes do antagonista vão deslizar pela placa. E a ideia é essa realmente, que nós temos uma placa de deslize que destrave a mandíbula e promovendo dessa forma um melhor trabalho muscular que faz com que todo o compartimento vascular trabalhe na região, promovendo então desintoxicação da musculatura e resolvendo em 90% dos casos as dores da articulação do temporomandibular. Então eu tenho aqui o acabamento agora da face lingual e da face vestibular. Então nós tiramos o máximo de cera ok? Notem que interessante o final dos toques de todos os dentes todos os dentes antagonistas participando então de toque na placa. Então vai ser uma placa bem estabilizada. Ok? Então agora é uma questão de fazer um ajuste técnico aqui não há muita necessidade de nós fazermos muito ajuste porque isso pode ser feito no laboratório e isso é um trabalho hipotético realmente já não envolve muito refinamento teórico. Na vestibular a mesma coisa eu tenho que refinar a vestibular ok? Ela vai sendo refinada também ó ela vai sendo refinada também de tal forma que ela siga então a anatomia dos dentes ela não fica mais espessa que 2 milímetros esses 2 milímetros são suficientes para que a placa tenha estabilidade e dureza suficiente para aguentar bastante tempo no paciente. Essa placa é confeccionada com resina acrílica termicamente ativada prensada em acessórios próprios para que você tenha eliminação de bolhas e para que essa placa tenha um acabamento muito sólido muita resistência e pouca porosidade para que ela possa ser usada por bastante tempo. Ok? Pessoal então fazendo agora o acabamento por vestibular ó então eu estou tirando camadas de cera para chegar naquele limite que nós havíamos então pré-determinado ok? Isso vai ser feito em toda a placa de fora até fora e é tranquilo fazer isso não há nenhum problema não há nenhuma dificuldade mas é também um trabalho que pode ser feito no laboratório para facilitar então a nossa vida clínica beleza? Bom pessoal então agora voltamos o pino guinçal novamente já fizemos uma pré-escultura de laboratório tanto na face vestibular quanto na lingual ok? Na vestibular está mais ou menos adequado lingual também esse passo lingual e vestibular ele pode ser depois ajustado no laboratório ok? Então eu volto no pino guinçal na marcação anterior e vou articular os modelos vou checar a nossa placa então essa é a intenção que apenas a ponta de cúspide toque o antagonista que é o que está acontecendo em todos os dentes ok? Esse é um grande segredo de laboratório que apenas o pessoal não sabe então é necessário que nós temos uma placa apenas para toque de ponta de cúspide então a ponta de cúspide vai deslizar na placa antagonista como se fosse um platô liso ok? pessoal então a próxima etapa seria então o levantamento das guias de canino para isso eu faço a marcação na vestibular do canino inferior bem na parte central dele dos dois lados ok? articulo o modelo inferior invertido com o modelo inferior em cima da bancada e eu tenho a região do canino nessa região eu vou então pegar uma cera bem pacificada e vou deixar com que a cera escorra no canino então você coloca de pouquinho em pouquinho ela vai escorrendo no canino ok? e ela vai endurecendo vai pacificando e você vai levantando então a guia de canino segundo o protocolo de trabalho da Universidade de Michigan tem como função básica facilitar o ajuste em movimentos funcionais de lateralidade ou de protrusiva então é uma forma que nós temos de fazer o ajuste apenas em relação central e para todos os movimentos funcionais de lateralidade ou de protrusiva então vai acontecer a desoclusão pela guia de canino então terminamos de levantar as duas guias de canino do lado direito e do lado esquerdo estou só fazendo o melhoramento dela ela vai ser ajustada assim que ela tomar uma consistência melhor do outro lado eu posso levantar um pouco mais também não há nenhum problema isso vai ser esculturado ainda vai ser desenhado bom então abrimos agora o articulador temos as duas guias de canino fabricadas de uma forma ainda rústica e com as espátulas necessárias então nós vamos fazer um acabamento nela dando realmente o formato de um canino do outro lado a mesma coisa quais são os protocolos importantes que haja uma distância uma distância de movimentação do toque de relação central até o início da desoclusão de pelo menos um milímetro então eu tenho que aliviar aqui antes de haver a desoclusão pelo canino tem que haver uma distância de mais ou menos um milímetro a um milímetro e meio dos dois lados isso é chamado de liberdade incêntrica que são protocolos de oclusão saudável ou daquelas que nós conseguimos fazer ajustes de oclusão bem adequados então tirando um pouquinho aqui para que tenha uma liberdade que ela não desoclua imediatamente ok então que ela não desoclua imediatamente ok e aí de novo vou arredondar para que ela fique bastante lisa ok lisa beleza o outro lado também nota então que nós temos as duas guias de canino levantadas na direita e esquerda que representam basicamente a função de um canino quando você articular os modelos você vai notar que eles estão exatamente na frente dos caninos inferiores voltando na posição tradicional nota que em movimentos de lateralidade nós temos o toque do canino inferior com a guia plástica superior ok então nós temos uma boa desoclusão por canino se você notar que está vendo um choque da sua guia com o lateral então o que nós vamos fazer nós vamos desgastar a frente dela e vamos acrescentar ela um pouco mais para trás nós vamos acrescentar e deslocar ela para posterior então o enceramento da placa está terminado existem ajustes necessários para serem feitos mas são apenas passos de laboratório não são passos técnicos como nós fizemos aqui e a partir daqui vai ser encaminhado para o laboratório e o processo de atualização da placa meio relaxante a placa equimística ela segue os conceitos de uma prensagem dentadura então nós utilizaremos mufla colocação dos modelos prensagem da resina térmica eliminação dos excessos prensagem novamente e vai para termoplastificadora a termoplastificadora são materiais e são equipamentos específicos para prensagem em alta pressão então ela vai fazer o que? o cozimento da placa o cozimento dessa resina ativando ela polimerizando ela de tal maneira que a pressão que é injetada dentro dessa termoplastificadora também promova a eliminação de todas as bolhas que estão incorporadas nessa matriz de resina ainda em estado plástico e com a temperatura elevada e com alta pressão essa placa atinge uma característica uma consistência ideal parecido com as dentaduras pouco porosa bem durável e bem lisa ok? pessoal então é isso terminamos a configuração da placa meu relaxante é um assunto bastante necessário pouco divulgado ok? a placa meu relaxante digital está chegando aí ela irá substituir esses princípios de encerramento além de substituir essa fase laboratorial mas a técnica o protocolo vai ser o mesmo que vamos usar na parte digital ok? então se você gostou do vídeo deixa um joinha para mim se inscreva no meu canal e faça os questionamentos sobre o que você quer saber a mais sobre a placa eu terei muito prazer em respondê-los e conhecê-los assim que for possível um grande abraço a todos obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.